Minha história artística é muito de antes, né? Porque eu me encontrei na dança primeiro e depois eu fui para a música. Só que eu flertava com a música sempre e com aquela perspectiva de mulher preta, incapaz, que não dá conta, que não sei o quê. Essa criação... A autosabotagem que eu estava falando no começo. É, essa criação é uma coisa muito difícil da gente recuperar. Às vezes eu falo assim, mas eu estou atrasada em um monte de coisa. Mas, assim, é o tempo eu hoje. Mas essa perspectiva de crescimento de uma criança preta dentro de colégios, numa época em que o preconceito era muito grande, a gente era... Não existia nem essa palavra bullying, mas era a mais feia, a do cabelo duro e a preterida, essencialmente, em qualquer ambiente social que a escola propusesse. Mesmo assim, eu já tinha esse viés artístico e eu ficava muito sozinha. Eu brincava muito sozinha. E nesse momento também eu fiquei muito obesa, né? Num momento de criança para adolescente. Então, eu me escondia mais ainda. Então, toda essa trajetória foi comigo. E aí eu me transformei há pouco tempo, onde eu encontrei pares que me disseram, Opa, você é potência. Aí, às vezes, quando eu me apresento, eu ficava muito com vergonha. E falava assim, Ah, mas eu formei educação física, formei música, eu fiz tecnologia cervejeira, fiz gestão cultural do Centro Cultural São Paulo, e não sei o quê. Aí eu falo, gente, o povo vai achar que é mentira. Mas não, é verdade. Por quê? Porque não tinha essa coisa de eu sou capaz, eu invento. Sou foda. Eu sou foda. Não tinha isso. E aí, por isso que minha história na música é tardia. Então, eu comecei na produção. Então, eu produzia trabalhos de outros artistas. De música instrumental, dança. Meu próprio grupo de dança, eu dançava, chupava cano, assoviava, fazia projetos e tal. E aí, ficava nessa dualidade, né? Primeira educação física, depois dei aula, depois fui para a música, também na UENG. E depois eu falei assim, quer saber? Chegou a minha vez. É, comecei a cantar na roda de samba do Rafa. Comecei ali com a Giovano. Daqui a pouco ele já colocou o meu nome no flyer. Então, virou a roda de samba de Sinara, de Rafael Soares e Sinara Gomes. E pandemia veio. Tsunami, tiro, porrada, bomba. Muitas transformações na vida de cada um de nós. E eu falei, bom, agora é o momento de eu criar uma perspectiva minha, com as minhas ideias, com a minha essência artística, né? Por isso que eu falei, aquela hora que eu não consigo cantar, sem dançar de jeito nenhum, porque é isso, sim. Mas se quiser dançar aqui também, a gente dá um jeito. Gente, vai acontecer, infelizmente, eu convidei o Bonfá. Ontem eu ensaiei, a gente ia, né? A gira, falando da gira, porque tem tudo a ver, né? E essa música vem em 2021, onde assim, emocionalmente, estava muito dilacerada, né? Ainda não tinha voltado de fato a venda de cerveja, nem de shows, né? O perrengue danado que a gente passou. A gente morreu cinco vezes. E tinha um projeto, que é da Lealdir Blanc, que eu precisava finalizar. Eu não tinha motivação, eu estava extremamente triste, eu não tinha motivação para realizar. E aí, faltando um mês e pouco, menos que um mês, eu trabalho na produção há muito tempo, liguei para um cara do estúdio, que é o Estúdio Motor, Rafa Dutra, maravilhoso. E falei, Rafa Dutra, o negócio é o seguinte, está faltando, sei lá, 20 dias, e é isso, e eu não tenho a música. Ele falou, você não tem a música? Eu falei, mas eu vou acionar uns amigos meus compositores. Eu estava tentando fazer alguma coisa desde novembro com um dos compositores, não consegui, minha cabeça não pensava direito. E aí, eu cheguei no Alexandre Rezende, que ele é talentosíssimo, compositor foda, músico foda, é um cara foda. Enfim, e ele fez, em um dia e meio, ele fez a gira. E tudo que eu estava... Tudo que eu precisava naquele momento, a música tem. Infelizmente, eu estou com muita sinusite e rinite, eu não vou dar conta de cantar. Dessa vez. É, mas eu posso recitar. Faz um back in the book. Não, mas... Uma luz brilhou no céu, fez-se luz na escuridão. Quando cantei, cantou, cantei, cantou meu coração. Mas durou uma noite só, vento leva ouro em pó. Canta de novo o coração. Girando a saia, eu vejo o mundo girar, e a sorte quer me chamar para dançar. Tento entender, mas não sei explicar. Não há como bem querer, sem o querer bem não há. Dancei até o sonar ser. Na barra da saia, flor no vento estampada, girando, fazendo que caia os quebrantos, as muralhas. Canta comigo, coração. E aí, quando ele me deu aquela música, e os meninos gravaram em dois ou três dias, e o Rafa Dutra me carregou no colo, e os meninos, Lucas Teles e Daniel Alves, Daniel Guedes, fizeram violão, viola, os instrumentos de percussão, e eu falei, que catarse. E assim, enfim, assim nasceu a gira. Ensaiei com o Bofá, mas eu não consigo cantar. Mas, ó, eu tenho lindas editoriais para a gente fazer outro rockcast. É o começo de uma longa história. É isso, e com isso eu entendi que minha perspectiva de movimento dentro do meu trabalho artístico, linkado a essa perspectiva decolonial, das danças afro-brasileiras, dessas raízes, a minha cerveja eu faço assim, o jeito que eu me visto é assim, o jeito que eu canto é assim, o jeito que eu balanço o quadril é assim, porque a gente é assim, e quem quiser que se lasque nesse sentido de não entender e quem quiser se aproximar, me pergunte. E a gente vai junto, porque é isso, é isso, é a minha forma de ver o mundo girando, altos e baixos, vida e morte, o tempo, né? O tempo, ele é precioso. E eu estou aqui, feliz, assim. Feliz. Feliz. Agradeço demais. Obrigada. Eu consigo ser e estar do mundo do meu jeito. É isso. Eu acho que... Ex'nato. Ex'nato. Ex'nato.